Fala galera do Futejornada e como é que vocês estão? Uma bomba ontem, o GE anunciou que Felipe Coutinho pode sim jogar no Corinthians e tem a ver com CR7, fica aqui e saiba como Maicon fica mais um ano no Todo Poderoso Timão e nessa semana tem a apresentação de Matheus Bidu e de Lázaro fica aqui no Futejornada e saiba tudo do Todo Poderoso Timão E essa notícia caiu com uma bomba na mídia ontem todo mundo enlouqueceu mas não tinha, Coutinho não jogaria mais no Corinthians? não tinha acabado essa história? sim, Coutinho pode sim jogar no Corinthians e tem grande probabilidade do grande craque Felipe Coutinho jogar no Corinthians e tem a ver com CR7 sexta-feira, nos donos da bola do craque Neto o presidente Duílio Monteiro Alves falou que sim foi o Corinthians que procurou o CR7 CR7 tinha confirmado na apresentação do Almaser que um clube brasileiro procurou e negociou com ele e sim, foi o Corinthians muitos riram, muitos desenharam, fizeram resenha mas sim, o grande Timão fez negociação com o CR7 e o Corinthians ia pagar 13 milhões de reais por mês o mesmo salário que ele ganha, ganhava no Manchester United aí você fala, meu Deus, é muito dinheiro não, um jogador desse quilate, gente, ele é pagável você consegue fazer o dobro, o triplo de dinheiro em cima dele propaganda, nome, torcida, tudo e ele, o CR7 se paga porque ele atrai outros jogadores ele é do mesmo nível de Beckham Ronaldo Fenômeno é diferente de outros jogadores tem craques que não se pagam eles vão te entregar dentro de campo mas não fora de campo Ronaldo Gaúcho o Flamengo e o Atlético Mineiro teve dificuldades de ganhar dinheiro com o nome de Ronaldinho Gaúcho ele entregou muito em campo mas fora de campo ele não é um jogador midiático igual Ronaldo Fenômeno que Ronaldo Fenômeno é dono de clube dono de marca ele é um fenômeno fora de campo ele traz patrocínio ele traz mídia pra você ele traz tudo então o Corinthians ofereceu o mesmo salário pra CR7 do Manchester aí você fala Kézio, mas o Corinthians não tem esse dinheiro aí vem por que que Felipe Coutinho pode acertar com o Corinthians? porque os mesmos patrocinadores que ia patrocinar CR7 decidiram escolher Felipe Coutinho pra jogar no Corinthians mas aí você fala bem assim pra mim mas é um trâmite difícil sim gente é um trâmite difícil porque não vale mais a pena você contratar Felipe Coutinho que já passou dos 30 anos você não tem mais poder de revenda com ele mas se os patrocinadores entrar e pagar o salário sim, vale muito a pena você espera a janela se fechar caso a janela feche e não venha nenhum contrato bom pra ele vem por empréstimo sim, mas ele recebe 4 milhões por mês aí vem os patrocinadores como não fechou com CR7 eles falaram ao Corinthians que sim escolha o jogador que eles pagam então tem que esperar a janela fechar pra ver se Felipe Coutinho irá mesmo ir pro Corinthians quem tá no meio disso aí? que é Jorab Shian o grande empresário que tem muito trâmite no Corinthians muito influente no Corinthians ele trouxe o William e vários investimentos no Corinthians quando muitos duvidavam então tem que aguardar caso a janela feche e Felipe Coutinho não fecha com nenhum time há uma grande probabilidade dele jogar no Corinthians Kessler mas e aí? tem que ter cuidado com algumas questões gente o mesmo caso do Paulinho com a Tauser a Tauser falou traz que eu pago o salário e não pagou o Corinthians falou o que? todo jogador que vem está dentro do nosso orçamento caso o clube não pague a gente tem condições de pagar mas aqui eu falo a verdade isso não acontecerá com o Felipe Coutinho porque um salário de 4 milhões estoura estoura o seu orçamento do ano você não pode fazer isso então os patrocinadores que o Corinthians diz que tem para essa contratação tem que ser muito certo e não pode dar para trás porque senão você arrebenta com o financeiro do clube então o Civi mesmo não pode ser igual a Tauser e o Paulinho eu sei que o Corinthians vai ganhar na justiça da Tauser porque foi contrato e vai receber mas o jogador tem que receber também o jogador não espera 2, 3 anos para receber igual a Tauser pode entrar na justiça o Corinthians vai entrar na justiça já entrou aliás e vai receber esse valor mas não é assim você não pode estourar seu orçamento do ano então o Corinthians tem que ter muita certeza desses patrocinadores que vai fechar com o Corinthians para trazer Felipe Coutinho se acontecer mesmo porque você não pode estourar o seu orçamento porque o Paulinho ganha 1 milhão mas Felipe Coutinho é 4 milhões então você não pode fazer isso eu tenho dinheiro em caixa nem sempre tem imprevisto no meio do ano mas a notícia é que Felipe Coutinho pode sim jogar no Corinthians dito isso gente amanhã tem a apresentação do lateral esquerdo Matheus Bidu ex-cruzeiro e ex-guarani que vem por empréstimo ao Corinthians um lateral muito bom um lateral ofensivo provavelmente será a reserva de Fábio Santos que é o último ano do Tio Chico da Fiel um grande abraço para Tio Chico da Fiel a despedida dele que seja um ano mágico para ele que seja um ano excelente para Fábio Santos um grande lateral esquerdo e vem Matheus Bidu com características muito diferentes de Fábio Santos mais ofensivo apoia mais marca menos mas é um bom lateral que o Corinthians contratou e Fernando Lázaro gente quarta-feira provavelmente quarta-feira dessa semana Fernando Lázaro irá se apresentar no CT do Corinthians para entrevista de apresentação muita gente quer ouvir ele muita gente quer ouvir ele como? sim porque ele não é mais um interino ele não é um tampão ele não é um cara que está ali para ajudar não agora ele é treinador do Corinthians cara ele agora é treinador do todo poderoso de mão a massa vai cobrar ele eu sei que ele tem mais de 20 anos de clube filho do grande Zé Maria um abraço mas não é assim esse ano vai ser de muita cobrança em cima dele porque o Corinthians em si já é muita cobrança agora você imagina que Vitor Pereira foi para o Flamengo o Corinthians dá um turbilhão e o Corinthians quer conquista quer título e vai sobrar para quem? para Fernando Lázaro ele vai ter que dar conta do trabalho vamos ver taticamente como vai ser o Corinthians se vai ser um time mais ofensivo defensivo todo mundo quer ouvir qual os planos dele para o Corinthians porque a cobrança vai ser imensa ele não é mais agora o interino ele é o treinador do Corinthians então quarta-feira a apresentação dele e mais uma notícia aqui Maicon renova por mais um ano com o Corinthians o grande volante Maicon do Shakhtar Donetsk todo mundo o contrato dele acabava agora dia 31 de dezembro e todo mundo ficou vai não vai fica fica gente mas é muito difícil porque a Ucrânia está em guerra então você tem que mandar documentação o Shakhtar queria vender ele o Shakhtar não queria emprestar ele queria vender porque é um grande volante que tem poder de venda mas o que o Corinthians conseguiu meio milhão de euros por um ano de contrato de renovação pelo Maicon então o Maicon fica mais um ano do Corinthians de empréstimo e o valor foi de meio milhões de euros para ele ficar mais um ano uma ótima notícia para o Corinthians ele ficar porque é um grande volante um grande jogador muito bom de grupo e veste como nunca a camisa do Corinthians cara cai muito bem nele joga muito Maicon ótimo volante novo chuta bem chega na área jogou muito quanto Boca vocês vão lembrar no passado na Libertadores tá então Maicon fica mais um ano no Corinthians e essa foi a notícia do Fute Jornada gente curte dá o like se inscreva se inscreva no canal tá por favor preciso muito da ajuda de vocês eu conto com vocês sempre muito obrigado Fute Jornada sempre tchau tchau Obrigado.